O Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública para tentar impedir a venda de um espumante infantil em todo o território paranaense. A justificativa é que a bebida pode induzir o público infanto-juvenil ao consumo de bebidas alcoólicas. Apesar de não conter álcool em sua composição, o produto da vitivinícola Cerezer tem embalagem similar à de um champanhe tradicional. Os promotores pedem aplicação de multa diária de R$ 100 mil e querem que a empresa faça o recall para retirar os produtos do mercado. Em nota, a empresa diz que ainda não tem um posicionamento oficial sobre a ação que ainda não foi julgada.